Iago tem 13 anos e conta que desde pequeno gosta de um cardápio daqueles. Pastel, hambúrguer, de salada. E não podem faltar, claro, os doces. Sovete, chocolate, bombom, brigadeiro. A mãe diz que ele já foi a nutricionista por pelo menos duas vezes, mas o tratamento foi boicotado. Eu levo para casa, eu tento fazer essa dieta com ele, ele vai, pega, escondido e come. A hora que eu volto para o nutricionista que vai pesar, ele está pesando mais, ao invés de pesar menos, ele pesa mais. Ela se preocupa com doenças motivadas pelo excesso de peso. Meu filho, você tem que ter limite, porque hoje em dia é maior, né? O problema que a gente está tendo é o diabético. Para os especialistas em nutrição, o sucesso da dieta, depois que a criança sai da consulta, está na colaboração da família, que terá que deixar de consumir besteiras e investir numa alimentação saudável, mesmo que as outras pessoas da casa não estejam acima do peso. Se a mãe tem uma predisposição a comer alimentos adocicados, o paladar da criança vai ter uma predisposição também a aceitar esses alimentos mais adocicados. Se é uma alimentação mais baseada em alimentos naturais, saudáveis, a criança também tem um paladar que vai ter essa preferência por alimentos mais naturais. De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás, de 2018 a 2021, o número de crianças de até 10 anos com excesso de peso no Estado aumentou 6,05%. Em relação à obesidade, o aumento foi de 16,21% em 2022. Na comparação de 2021 com 2022, houve uma sensível queda e, por isso, os números ainda preocupam. A obesidade infantil pode estar relacionada a antecipar diversas doenças que costumam aparecer nos adultos mais velhos. Pressão alta, diabetes, resistência insulínica, em alguns casos pode trazer até puberdade precoce. Fora a questão da escola também, a questão do bullying, comportamento, tudo isso. É o caso da filha da Nayara. Valentina, mesmo tão pequena, já desenvolveu várias doenças. Ela faz o tratamento com a idócrima tem um ano, com a nutricionista tem dois meses. Só que, em vez dela perder o peso, ela só está engordando mais. No caso da obesidade, ela está com pressão muito alta, colesterol, diabetes, os rins dela estão muito deslatados. Ela está muito ansiosa, muito nervosa. Além de uma boa alimentação, é preciso fazer as crianças se exercitarem cada vez mais longe das telas. Elas não podem tomar remédios para emagrecer. Geralmente, um controle de dieta associado a exercício físico, ao longo do tempo, com o crescimento da criança, a gente costuma ter um bom resultado. Até os dois anos, a comida tem que ser o mais natural possível. O ideal é que a criança tenha uma alimentação baseada em alimentos naturais, né? Hortaliças, legumes, verduras, carne, ovos. Iago, com a dieta de guloseimas escondidas, não gosta do resultado da balança. E aí, o que acontece na hora que pesa? Ficou muito gordinho. E é sempre importante que os pais saibam diferenciar esse gordinho, que tem o significado de muitas vezes fofinho, de algo que precisa ser tratado. Acham que criança obesa tem que estar realmente muito redondinha para ter esse diagnóstico. Mas não, no dia a dia a gente realmente consegue ver crianças com sobrepeso ou obesidade, que visualmente eles chamam só com esse termo. Mas não, no dia a dia a dia.